que vai nos falar no capítulo 5, o mal e o remédio, o item 19. Alguma palavra? Boa tarde a todos. Jô, está me ouvindo? Boa tarde a todos. A gente entrou um pouquinho fora de eixo porque a gente pensava que não fosse online. Depois foi que eu vi que você passou o endereço. Peço desculpas aí. Boa tarde a todos. Nós hoje vamos falar sobre o mal e o remédio. Edinho, me dá um minutinho. Me dá aí o seu celular com aquela mensagem que tu mandou hoje no grupo. No grupo do Pilim. Eu quero ler essa mensagem antes de iniciar a nossa troca de ideias. Porque eu achei, além de eu confundo, eu achei muito bonita a mensagem. Quem leu vai ouvir novamente. A mensagem é... Você pode sorrir ou chorar, reclamar ou agradecer. A escolha é sua. E se você parar para pensar, vai encontrar motivos reais para os dois lados. Tudo depende do seu olhar. Os acontecimentos podem te derrubar ou encher seu coração de coragem para dizer Eu posso, eu consigo. Afinal, sabemos bem que nada em nossas vidas nos acontece por acaso. E que Deus jamais nos colocaria num obstáculo que não fosse impossível de superar. Faça boas escolhas e aproveite para nutrir os melhores sentimentos. Dias são possíveis, novos, recomeço. Todos os dias são para se plantar novas ideias e atitudes. Obrigada, Edith. Eu achei essa mensagem muito bonita e, assim, casa muito com o título, que é o mal e o remédio. Na vida da gente, as escolhas são nossas. A responsabilidade de tudo em nossa vida é nossa. Então, essa questão de você saber escolher e de você passar pelas suas provações depende somente de você. Então, se você quer chorar, você chora. Se você quer sorrir e levantar a cabeça e dizer Vamos adiante, nós vamos. E isso não é só em relação à questão espiritual, não. Isso é em relação a tudo em nossa vida. Os problemas vêm e você escolhe encará-los, seguir adiante e resolver. Talvez não resolva da forma como você almejava. Mas o importante é você tentar. É você se mover. É você agir. A vida da gente é ação. O nosso viver é agir. São as nossas atitudes. Então, para que a gente possa viver completamente e viver para a evolução espiritual, essas provações vão existir e devem existir. E devemos agradecer a Deus ter essas provações para passar por elas. O que significa dizer que nós estamos caminhando. Há passos lentos, mas estamos caminhando. Então, nós vamos ler aqui o mal e o remédio. É o capítulo 5 do Evangelho. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? É isso que é a nossa terra? É isso que nós aprendemos no Evangelho? Que a terra é um paraíso que nós estamos aqui só para nos divertir, para sermos felizes? Podemos ser felizes? Sim. Apesar de ser de provas e expiações, podemos ser felizes. Por quê? Porque a felicidade não está no outro. A felicidade não está no objeto. A felicidade está dentro de você. Em você fazer o seu ambiente feliz. O que é o seu ambiente? É a sua casa. Mas não é a sua casa material. É a sua casa mental. Se você trabalha a sua casa mental para ser uma pessoa positiva, uma pessoa feliz, você é feliz. Não como alguns pensam, porque a questão de definição de felicidade, ela diverge muito de uma pessoa para a outra. Tem certas pessoas que, para ser feliz, basta estar saudável. Para outros, tem que ter um lado material. Para outros, tem que ter, vamos dizer assim, uns dois juntos. E isso difere muito de uma pessoa para a outra, esse estado de felicidade. Mas o que é importante que a gente aprenda é que essa felicidade está dentro de nós e não no externo. Então, se nós podemos amanhecer o dia, está certo. Tem dia que a gente amanhece, como diz o caboclo, se calcanhar para trás, tudo dá errado. Isso a gente imagina que tudo dá errado. Mas, às vezes, o que é errado para nós, depois nós vamos ver que, muitas vezes, era o certo. Era porque nós tínhamos que passar por aquela dificuldade, nós tínhamos que superar aquele dia ruim, até mesmo para valorizar um dia bom. E que, muitas vezes, a gente não para para pensar isso, né? A gente só valoriza algo quando a gente perde definitivo. E, como diz a mensagem, cada amanhecer é um renascer. Cada amanhecer é um tentar novamente. Ser melhor do que você foi ontem. E trabalhar para ser melhor no dia de amanhã. Então, a Terra é isso. São essas provações. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos, né? A gente vem sendo avisada que a Terra é de provas e expiações. Não é de hoje. Há muitos e muitos anos, a gente vem passando por essas transformações, por essas mudanças. Por conta de quê? Que ainda não nos conscientizamos do poder que nós temos dentro de nós, da felicidade que nós carregamos dentro de nós para fazer um mundo melhor. E, quando a gente ainda não consegue ter esse mundo melhor, a gente vai passando por instalações e provações e provações. Não adianta dizer, ah, eu estou na casa espírita, eu sou melhor. Não, não existe isso. Existe você se policiar. Existe você se modificar. Modificar o quê? Os teus pensamentos, principalmente. As tuas atitudes. O julgar. O que ainda nós temos, ainda, muito dentro de nós. Nós julgamos, assim, até sem perceber que estamos julgando, nós estamos julgando. Então, a gente peca muito por isso ainda. Nós ainda temos sentimentos muito nesse caminho carregando dentro de nós ainda. O da inveja, o do orgulho, o da vaidade, a da soberba. Então, são sentimentos que nós ainda estamos trabalhando dentro de nós. Mas que existem, essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão aqui. É melhorar esses sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais, as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bem-dizei o Senhor por ter querido o mundo experimentar. Então, é algo também que nós ainda não interiorizamos. Vamos dizer aqui, entre aspas, o sofrimento que nós passamos. E muitas vezes a gente acha que o nosso é maior do que o de todo mundo. E que a gente sabe, tem consciência disso, que basta a gente olhar para o lado que a gente vai perceber alguém com uma dor, um problema muito maior do que o nosso. Mas, para nós, aquilo é o fim do mundo. E aí, nós precisamos aprender a agradecer a Deus as pequenas provas que Ele nos coloca, as dificuldades que nós passamos, que, na realidade, não é Deus que nos coloca. Como os nós que assumimos, lá em cima, antes de vir para cá, esse protocolo, vamos dizer aqui, essa vivência. Então, quando chega aqui que o negócio está meio torto, está meio difícil, a gente quer caçar alguém para pôr a culpa. E a gente pede logo, meu Deus, me livrar e diz, mas não foi você que pediu para vir passar por isso. E muitas vezes, quando não foi desse protocolo, acordado antes, vamos dizer assim, mas muitas vezes pelas nossas atitudes, pelos desencaminhamentos que nós tomamos no longo da nossa vida, pelas escolhas erradas que fazemos, pelos maus que cometemos ainda. Então, tudo isso ocasiona sofrimento. Então, a gente quer pôr a culpa em alguém, a verdade é essa, quer achar um bode expiatório. E a gente tem que entender que esse bode somos nós mesmos. Se a gente chegar de frente para o espelho, a gente vai encontrar o bode expiatório. Somos nós mesmos. Então, o homem, ó homem, não reconheceis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele estiver curado, as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria, outra coisa que a gente tem dentro de nós é a pouca fé. Hoje eu ouvi um depoimento e eu achei muito interessante, porque aí demonstra o quanto a gente é frágil e o quanto a gente pode ser forte quando nós queremos, quando nós entendemos que Deus está conosco, que a espiritualidade amiga está ao nosso lado. Um amigo meu, nesse período de Covid, quando estava mais forte, eu hoje encontrei com ele, ele disse, ele disse até brincando, ele disse assim, quase que eu ia para a cidade dos pés juntos, quase que eu disse, ia nas costas, Rosiane. Aí eu disse, rapaz, como foi isso? E ele foi contado que teve a conta de ser entubado e no corredor que ele estava indo para a UTI, para ser entubado, isso ele já tinha se despedido da família dele, porque para ele, ele não voltava mais. O quanto ele estava deprimido e o quanto ele estava fragilizado, quer dizer, o psicológico dele estava lá embaixo. E aí no corredor, o marqueiro ia conversando com ele, conversando, conversando. E aí quando ele chegou lá, que ele viu o número do leito dele, ele disse, não vou morrer não. Olha o número do leito. Aí o marqueiro até se assustou, assim, o que é que tem a ver? Ele disse, é 33, rapaz, é a idade de Cristo, Cristo está comigo. O menino, naquele momento, ele disse, Rosiane, eu te juro, eu senti uma força tão grande dentro de mim, porque, assim, eu reagi imediatamente, as minhas funções vitais foram melhorando, melhorando, e eu não fui entubado. E aí ele dizendo que durante a noite, eles colocaram ele para estar em observação, porque com a mudança repentina, ele estava vindo com 75% do pulmão comprometido, e de repente reverter esse quadro em tão pouco tempo, né? É muito difícil. E aí ele disse que à noite, ele sentiu uma pessoa ajeitando, ele disse que só dormiu com um lençolzinho aqui do lado, e ele sentiu a pessoa ajeitando aqui o lençol nele, e ele continuou dormindo. Quando foi pela manhã, ele chamou a enfermeira e disse, ó, eu queria lhe agradecer por você ter ajeitado aqui o paninho em mim, porque eu não durmo direito se não tiver o paninho em mim. Ela disse, eu? Eu não sei onde, nem tempo de vir aqui. Eu estava lá no monitor, olhando a situação. Aquilo para ele bastou. Ele disse, fui visitado por um anjo, porque ninguém tinha ido lá. E assim, gente, isso é real. Isso foi algo que não tinha porquê ele inventar. E aí a esposa dele disse que eu tinha passado a noite rezando, pedindo para Deus mandar um anjo lá visitar ele. Foi de boa, então o anjo foi. Então é isso, gente. A questão da fé, da certeza que você está passando por uma turbulência, mas que aquilo ali, é como diz o título, é um mal, mas é um remédio. Porque é durante esse mal que a gente evolui, é durante esse mal que a gente cresce, é durante esse mal que a gente acorda para a vida, que a gente modifica a nossa casa mental, as nossas atitudes, os nossos sentimentos em relação a tudo na nossa vida. Quem já não esteve próximo à morte e voltou com uma visão totalmente diferente do que aconteceu? Então, isso são casos reais. É coisas que acontecem com a mãe. Com certeza. É uma cadeia. Porque aí você vai ver, poxa, se fulano está passando por essa situação, eu tenho que também acordar para isso. E outra coisa interessante que ele falou, que não é interessante, é triste na realidade. Ele disse, Fosiane, eu estava de um lado, o da esquerda morreu, o da direita morreu, e eu só ouvia notícias de morte, de gente morrendo, e aí meu psicológico caiu. Então, assim, tudo isso na vida da gente, quando a gente está passando por dificuldades, a gente se deixa realmente abater. E é aí onde a gente tem que realmente reagir, se agarrar com Deus, pedir a Deus, orar bastante, porque é orando que você atrai boas energias. É orando que a espiritualidade amiga pode chegar até você e lhe dar um passe de luz, de energia. É orando que você vai modificar aquela negatividade que o mundo gera. Porque você não, mas o outro ali está pensando de forma negativa. Então, você tem que contrapor esse mal. Não reconhecereis, pois, seu amor, se não quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso certo. Então, eu desafio. Quem de nós tem essa coragem, no momento de sofrimento, ainda assim agradecer por estar passando por aquilo ali. A gente expõe o joelho pedindo, mas é para passar a situação, para que aquilo ali se resolva logo. E, na realidade, não é assim. Na realidade, a gente tem que passar por aquilo ali. É o nosso aprendizado. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? A gente, nós espíritas, temos a obrigação de entender que a morte não existe, que é uma passagem, que é uma mudança de estado. Mas, ainda assim, nós não sentimos dessa forma. Muitos de nós ainda se entregam a esse sentimento de morte, como se a morte fosse o fim, quando, na realidade, ela é o início. É de onde tudo se começa. E, por isso, eu acho interessante. Outro dia, eu estava ouvindo uma pessoa falar, quando a criança nasce, ela chora. Sim, ela chora porque ela sabe o que ela pediu lá em cima e o que ela vai passar aqui embaixo. Toda situação dolorosa. E, quando a pessoa desencarna, somos nós que choramos. Mas, com certeza, é o espírito que está sorrindo. Por quê? Porque, de acordo com as suas atitudes aqui, de acordo com a sua vivência aqui na Terra, ele, sim, vai ter uma vida plena, vai continuar, vai ter a sua experiência de retorno à casa do pai. Então, é bem interessante essa questão do chorar e do sorrir, né? A gente sorriu e o bebê chora. E, quando a gente desencarna, a gente sorriu. O desencarnado sorriu. E os que aqui ficam, choram. Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Gente, a gente não vive no túmulo só quando desencarna, não. Muitas vezes, a gente vive num túmulo aqui ainda, vivendo na Terra. Nós vivemos num túmulo quando nós nos fechamos, quando nós nos fechamos para o trabalho, quando nós nos fechamos para a assistência ao nosso irmão, quando nós nos fechamos aos sentimentos que Jesus nos ensinou. Isso tudo nos torna um prisioneiro de um túmulo. Quando nos fechamos para ver o nosso próximo como o próximo, porque ainda não aprendemos a vê-lo dessa forma. Como diz o Evangelho, é muito fácil você amar um ente querido, um parente próximo, um amigo que você gosta. É muito simples amar dessa forma. Mas eu quero ver você amar realmente aquele que te faz sofrer, aquele que te impõe sacrifícios, aquele que te desperta o que mais ruim tem dentro de nós. Hoje em dia, não precisa a gente nem ir muito longe para ouvir sobre isso. Basta você ligar a televisão, essa guerra que está havendo, essa matança, esse sentimento ruim que existe entre as pessoas. Então, é difícil você amar seres dessa forma. A gente ainda não aprendeu. Mas Jesus nos ensinou a vê-los como doentes, como pessoas que necessitam do nosso amor para que se modifiquem. Muitas vezes, muitos deles, ao nascer, já nasceram num ambiente de ódio, de raiva, de briga, de competição. Eu, essa semana, eu estava passando assim numa avenida e tinha aqueles venezuelanos que me ajudam. E, ao entregar algo para as crianças, você vê, a menorzinha saiu para pegar, o maior já deu um empurrão, como quem diz assim, é meu, tem aquela tristeza que a gente vê de achar que não vai ganhar também. Então, é um sobrepondo o outro. E isso existe. E existe entre nós também. Porque nós temos pessoas que perseguem os outros, que é no ambiente de trabalho, é no ambiente doméstico, é na sua comunidade. A inveja provoca isso. Então, todos esses sentimentos, a gente ainda tem que trabalhar dentro de nós. E tudo isso, nos implausura em um tomo, sim. Por quê? Porque ainda não conseguimos enxergar o mundo como Cristo nos pediu. Mas se devesse chorar e sofrer toda a minha vida, que seria isso ao lado da eternidade de glórias reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Todas as vezes que eu vejo essa passagem, eu me recordo de como era antigamente a perseguição aos cristãos. A forma como eles eram levados às arenas. Muitos deles iam cantando. Muitos deles iam, mesmo sabendo que iam ser sacrificados, eles iam com aquela fé e confiança numa vida melhor. E tinham, né? Nós temos relatos de que eles eram resgatados do corpo até mesmo antes da fera os alcançar. Então, tudo o que acontecia com eles por essa missão, vamos dizer aqui, por essa missão cumprida durante a trajetória deles, era, de certa forma, vamos dizer assim, amenizado esse sofrimento desta forma, né? Então, nós precisamos entender que nós não vivemos mais nas arenas de antigamente, mas temos as nossas missões ainda a ser cumpridas aqui. Deus vos proverá. Procurai, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa deles no passado. ou seja, tenhamos sempre em nossa mente que nada vem por acaso, nada vem pra pessoa errada, nada que nos acontece é porque você fez, vamos dizer assim, você tá pagando pelo outro. Não, ninguém paga nada por ninguém. Você paga por si próprio, pelo que você fez no existente passado, pelo que você faz nessa própria existência, mas procurai a Deus, procurai o caminho que você é iluminado. Muitas pessoas acham que a espiritualidade tem a obrigação de ditar a sua vida. Não, ela não faz isso. Porque eles têm responsabilidade e nós temos um livre-aflito. Mas o que a espiritualidade nos dá todos os dias são oportunidades de fazer a forma correta. Deus nos dá oportunidade de nos, vamos dizer assim, reorganizar, rever as nossas atitudes e muitas vezes as nossas ações com pessoas que cometemos algo no passado ou no presente, ainda nessa existência. Quando eu me refiro ao passado, ainda nessa existência. Então, eu tenho muitas vezes a oportunidade de sanar aquele mal feito. e muitas vezes a gente por orgulho ou por vaidade ou por não querer ser submisso ou passar-se por uma pessoa humilde, ignora. E lá na frente você vai ver que teve a oportunidade e desperdiçou. Então, que a gente tenha mais essa visão, entenda mais o que realmente acontece com você. que sejamos mais conscientes do nosso eu, do que eu sou, da verdade que eu carrego, das minhas atitudes, porque eu posso vir para a casa espírita e agir de uma forma e lá fora agir de outra. Então, é isso que você tem que perceber. O que é que você está fazendo da oportunidade de reencarnação que você teve. E todas as pessoas que são coerentes consigo, onde quer que ela esteja, no momento que ela esteja, na forma que ela esteja, ela é uma pessoa vitoriosa. Porque, ah, ela é perfeita? Não, ninguém é perfeito. Você não vai conseguir atingir a perfeição. Embora a gente trabalhe para isso, mas ainda existe muito, muito a se andar para se conseguir essa perfeição tão almejada. Mas aqui, no plano espiritual, no plano terreno, ninguém é perfeito. Então, eu não posso cobrar a perfeição do outro se eu mesmo não sou. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da Terra. Por quê? Porque você está sendo provado. Porque você está colocando em prática aquele plano que você firmou lá no astral, lá no plano espiritual. Então, se você está passando por isso, agradeça a Deus. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditaste bastante fortes para suportá-la. Obrigada. Por que reclamar nessa hora? Não é grande verdade, isso que eu acabei de falar, né? Quando o negócio, quando o angu fica cheio de caroço, aí a gente quer desembolotar ele de qualquer maneira, né? Mas foi você que escolhe eu passar por isso. Foi você. E se não, pode botar a farinha aí que eu mexo até ele desembolotar. Vamos assim. É isso que a gente tem que fazer, viu, gente? É mexer nosso angu para que ele possa ser muito bom. E também, a gente não pode esquecer que quando a gente encarna, a gente não vem sol. existe toda uma equipe espiritual torcendo, trabalhando, nos auxiliando. Mas para que essa equipe permaneça e continue, é preciso que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é essa, é o caminho da retidão, da clareza, da sinceridade, da humildade, do amor ao próximo, para que eles também possam nos ajudar cada vez mais. Vós que pediste a corpuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Muitas vezes, o que acontece? Recai mais ainda, porque se torna uma egoísta, se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa prepotente, se torna uma pessoa orgulhosa, esquecendo que bens materiais vão e voltam. Que nós só somos meros, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, a gente só veio para utilizar, saber utilizar dele, que nada nos pertence, tudo a Deus pertence, ele dá e ele tira. Vós que pedisteis lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias, quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. e que se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um futuro em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tomada de cura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Poucos de nós conseguimos isso, essa brancura tão almejada. mas isso não é impossível, nós estamos trabalhando para isso. Temos as ferramentas, o evangelho, temos os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que podem nos auxiliar, é preciso somente que saibamos o momento de pedir essa ajuda. Que remédio, pois, recomendar aqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes. Às vezes, nós procuramos a casa espírita e colocamos a culpa somente nos nossos obsessores, quando muitas vezes somos nós que atraímos os nossos obsessores pela nossa conduta, pela nossa forma de levar a nossa vida aquilo que eu falei agora há pouco dentro da casa espírita, eu sou um exemplo, fora dela, Deus me livre. Então, é fora dela que eles me encontram. É fora da casa espírita do que eu estou fazendo fora dela que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque não é para ser assim. Você tem que agir de uma única forma. Então, não é que eles se aproveitam disso, você dá essa oportunidade para que eles cheguem até você. e Deus muitas vezes permite que isso aconteça para que você acorde, para que você veja que você está fazendo da maneira errada. Não só... Olhe para cima, olhe com fé, olhe, ore com fervor que você preferá ajudar. O remédio vem. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor o anjo a vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. E é a fé o remédio certo no sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal ânsera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida um segundo da sua eficiência é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as congentes angústias da atenção. Outro depoimento que eu tenho para dar aqui para vocês é de uma amiga minha. Ela teve três filhos e todas as três gestações dela foram muito perturbadas. No momento da gestação ou era problema com o esposo ou era problema com perda de familiares, enfim, eram aquelas gestações bem difíceis e uma delas ela recebeu um filho e ele aos três anos ele por raiva do irmão atingiu um animal, uma gatinha e aquilo ali preocupou ela por demais porque foi de uma forma muito violenta e a criança só tinha o que? Três anos. Ela pensou logo, meu Deus, com três anos estar fazendo isso, imagina quando essa criança crescer. E aí tratou de levá-la no médico. Chegando ao médico o médico passou uma enorme lista de remédio e quando ela dava o remédio para a criança ele simplesmente ficava dopado, não fazia nada, ficava inativo, dopado. E aí ela percebeu aquilo, ela disse eu não vou fazer isso com o meu filho, ele não é doente, quem vai tratar dele agora, jogou os remédios no coro, quem vai tratar dele agora sou eu e Deus. E comprou vários animais para a criança, galinha, tudo que ela podia comprar, ela comprou. Aí fez um viveirinho, chamou ele e disse, olha, quer vida, você vai cuidar deles, você tem que dar comida, se você não der comida, eles vão morrer de fome, que nem você, se eu não lhe der comida, você morre de fome. Só que ela fez isso, mas ela ia acompanhando, ensinando. Hoje é uma criança normal que não tomou um tipo de remédio. Então, assim, não é desfazendo da medicina, mas muitas vezes a cura está em atitudes, no momento de você cortar aquela aresta. Por isso é que é importante a gente prestar atenção, como pais e mães, prestar atenção nas atitudes dos nossos filhos, porque isso, com certeza, ele não adquiriu nessa existência, ele trouxe de uma existência passada, e se ela não tivesse trabalhado isso nesse, só tivesse entupido ele de medicação, ele iria ser uma pessoa doente o resto da vida. Então, todo caso é um caso. Quero dizer que o dela, ela conseguiu tratar com o pé e com Deus. E hoje ele é uma criança, hoje ele tem 15 anos, hoje está fazendo 15 anos, e é uma criança normal. talvez não fosse se ela não tivesse essa visão, esse entendimento. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com o pé transporta-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé ou sustentável será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Quando Deus disse que a tua fé transporta montanhas, não é a montanha fírita, é a montanha do teu sofrimento, é a montanha do teu problema que você consegue transportar, porque Deus não dá uma carga maior do que você possa carregar e não dá um frio maior do que o cobertor que ele lhe oferece. Então, que a gente tenha isso em mente, que aquilo que eu passo eu posso superar e estou aqui para superar. Se eu não consigo sozinho, eu vou em procura de ajuda, mas eu posso superar. Tenham essa certeza. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Felizes aqueles que sofrem, e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Essa mensagem que nos trouxe foi Santo Agostinho, Paris, 1863. E é isso, a mensagem é essa, o mal e o remédio que nós temos. Nós, muitas vezes, fabricamos o mal e que nós mesmos temos o remédio para esse mal. Bastamos que tenhamos fé, consciência, clareza e queremos modificar o que está errado. Ah, mas eu não sei, Rosiane, o que está errado. Nós sabemos. Em nossa consciência, nós sabemos. Se você tem dificuldade para ver, recolha-se, faça uma prece, peça ajuda a Deus e peça clareza, com certeza você será auxiliado. Então, muito obrigado a todos pela atenção, uma boa tarde de sábado, um domingo maravilhoso, tudo de bom para todos nós que essa semana venha com muitas provações, mas também com muito remédio. obrigada. Agradecemos a Rosiane, que a gente possa interiorizar, que a gente possa refletir, porque é o nosso trabalho, é consigo mesmo. e nós vamos fazer a nossa prece. Vamos. Você gostaria de fazer a prece, Val? Me propone, me propone, Val. Gostaria de fazer a prece, Val? Eu acho que ele está sem... Então, nós vamos fazer, continuarmos em sintonia com os prefeitores. Gostaria, Val? O ambiente aqui tem muito barulho. Ok, então. Certo. Então, vamos continuar em sintonia com os mentores que aqui nos acompanham. Vamos agradecer a Deus, a Jesus. Vamos sentir realmente que nossos corações estejam receptivos a todos esses ensinamentos do Evangelho, que possamos aprender a cada dia na prática, no fazer, no pensar, que possamos nos melhorar, Senhor. ajuda-nos a termos mais consciência do nosso trabalho contigo, ajuda-nos a fazer mais, porque o que fazemos ainda é tão pouco, diante do compromisso que assumimos contigo. Ajuda-nos a abrir os nossos corações para aprendermos a perdoar, a reconciliar, a amar o próximo, amando-se o próximo. Que neste momento, Senhor, essas energias que nos envolvem possam chegar a cada lar, a cada irmão que necessite. que a Tua paz possa continuar nos envolvendo, fortalecendo os nossos espíritos, animando para a vida, para o bem. Que a alegria possa reinar em nossas mentes e corações, que possamos ser felizes, sabendo que não estamos sozinhos, estamos sempre sendo auxiliado ou assistido por vós. Muitas vezes somos nós que distanciamos do Teu caminho, da Tua companhia, mas ajuda-nos a retornar e seguimos contigo nessa jornada epolutiva, com boa vontade de aprendermos juntos. Permita, Jesus amado, que possamos encerrar essa nossa parte do trabalho destacada da parte de hoje. Permanece conosco e estejamos sempre com Deus. E assim seja. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Uma ótima tarde, e nós continuamos com bom otimismo, com boa vontade na Seara de Jesus. obrigada. Obrigado, obrigada, 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 Rosiã, obrigado. Obrigada, Valda. Obrigada.